Meus olhos famintos não se cansam de te acariciar Procuram sempre um novo ângulo pra te admirar E sonhem mergulhar na tua boca de vulcão Provar todo o calor que há na sua erupção Escorregar nos rios claros das margens dos teus pelos E encontrar o ouro escondido que brilha em teus cabelos Devorar a fruta que te emprestou o cheiro E talvez desfrutar de um amor puro e verdadeiro Esquecer o espaço, o tempo e o viver Perder a noção do que é ter, a noção do que perder Se um dia eu fui alegria ao te conhecer Agora sofro porque sinto a dor de não te ter O que é ter, a noção do que perder O que é ter, a noção do que perder O que é ter, a noção do que perder